Achei um negócio aqui que vai interessar muito a vocês. A gente tem três pessoas que namoram e um cara que é o maior puto de todo o Rio de Janeiro, que é o meu amigo Raposito. Ué, o Tiba tá aqui? Não tô sabendo. Caralho, o Tiba pegou todo o Rio de Janeiro. A gente vai reagir aqui, ó. Cinco encontros cegas com os desconhecidos. E vai ser muito legal, porque pode ter gente passando vergonha. Eu acho que isso é a maior... Fizeram a versão BR daquele programa gringo lá. É bom que é em português, aí a gente pode reagir pros nossos inscritos burrinhos que só sabem uma língua. É verdade, não sabem... Fazer um Duolingo. Porra, porra. O mercado de trabalho não vai parar pra você não, irmão. Vamos nessa. Seu primo tá lá, ó. Seu primo tá lá fazendo advocacia e você aí, ó. Coçando o cu. Vamos nessa. Olha só, vê se esses inscritos entendem. I love Dick. Eu vou falar pra vocês o que ele falou. Ele gosta daquele filme do Jim Carrey, Dick James. Yes, exatamente. Chegou nos Estados Unidos e fala Give me a coque. Quero uma Coca-Cola. É a mulher do muçulmano? Ela é mulher do muçulmano? Procura aí, mulher do muçulmano. Sou mal do muçulmano. Ali, ali na direita, ali, ó. Como conquistei ela. Aqui tem uma foto dela, a grave dele do lado, porra. É, sim. Tá, é mulher do muçulmano. Eu ouvia muçulmano versus celibate. Oi, Laura. Eu tenho... Oi, Laura. Eu tenho 25 anos. 25 anos. Ah, 26. Eu já usei o Tinder muitas vezes, assim. Ah, o raposito também. Pior coisa, não usem. Não usem, só tem psicopata naquela porra. Pode vir, Laura. Muçulmana. Oi, Laura. Vou botar você pra doer lá com o meu marido. É melhor do que eu pensei. Não é um monte de mulher e um monte de cara. É uma mina e um monte de cara. É melhor ainda. Todos os caras sabem o rosto dela e ela não sabe o rosto de ninguém, é isso? Eu acho que ninguém sabe o rosto de ninguém. É, eu acho que é isso. Ah, entendi. Aí é perigoso, porque o cara pode imaginar que tá a Britney Spears do outro lado ou então pode pensar que tá o tribo fundo. Pode imaginar o verdun do outro lado. É, imagina o verdun ali do lado. Nossa. Aí do outro lado é o Negudi. Uma vez um cara me chamou de cu de cachorro. Fui muito triste. Você é cu de cachorro dos nossos. O drama é o seguinte. Eles não vão ver a Laura. A Laura não vai ver eles. Ah, tá respondido. Obrigado, muçulmana. Tu vai eliminar dois, então vou ficar três pra próxima etapa. Quando vem o muçulmano. A Laura vai apalpar. Que isso, que isso? Eu queria apalpar, meninos. O cabelo desse cara não combina com ele, velho. Eu acho que ele acordou atrasado, pai, pra essa porra. Mano que tá com uma cara de sono que não dormiu bem à noite. Eu gosto bastante de rap, viu? Não chipam dois. Não chipam dois. A dinâmica deixa todo mundo na, tipo, na mesma, no mesmo nível, assim. Na mesma vibe, né? Muito boa de resenha. Ela tem a mesma chance, assim. E falaram no fundo, escuro de porra. Eu já não gostei. Muçulmana, melhore. Equipe desprofissional da porra. Vamos nessa. Desprofissional. Acabei de inventar. Gostou. Caralho, verdun ali. Olha lá, o Diogo de relógio ali. Caralho dos nossos. Vou amassar essas novinhas dos nossos. O do lado do verdun joga Fortnite, certeza. É o PMM. É o PMM aquele ali. O lagarta. Gosta de sete minutos? Já beijou na boca uma vez? Eu já peixei tuas mulheres. Era minha mãe e minha irmã. E tem 19 aninhos. É um novinho saliente. Lumpa. O cara é lompa? Disse o Keller. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a tua altura? Ah, lá vem a mulher que não fica come de menos de 1,70. 1,80. 1,70. Ah, tá bom. Ah, mentiu, mentiu. Mentiu pra caralho. Tem 1,2. Mentiu pra caralho. 1,2. Eu tenho 1,70, né? Então tem que ser alguém alto. Ah, vai pra puta que pariu. Vai se fuder, meu. Que papo de ostara. Não se acha. Vai acabar solteira. Vai sair daí se ninguém. Vai, verdun. Não, 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 verdun. A voz dele não combina com ele. Não. Igual Anderson Silva. Sou mineiro, moro aqui em Florianópolis. Já faz uns assim. Ah, ele é mó fofinho. Achei que ele ia ser mó parra. Ah, ele merece namoro. Loira? Interessante, hein? Uh, oh. Tá bom. Cheio de água do blowjob. Você gosta de fazer assim, finais de semanas? Ó, finais de semanas? Finais de semanas. Eu gosto de tirar a meleca do nariz e grudar na mesa. Eu como cola. Com aqueles cabelos no ralo do chuveiro e como. É muito bom. Que menino escrota, porra. Não quis falar com o cara. A ideia não bate, a personalidade é diferente e tal. Mas ela é chata, mano. Ele me lembra alguém, mano. Não tem 19 anos, não, Igor. Ele me lembra aquele lutador. O Verdun? Não, o Verdun. Você só pensa no Verdun. É o Victor Belfort? Nossa! É, né? Eu não sei como o Belfort fala. Eu vou bater neles. É, assim mesmo. O Alisson Silva fala, meu amigo. Ah, vou bater neles. Ah, ele tem cara de 39. Um pouco acabadinho. Ô, louco, que arrombada, mano. Ô, mano, eu quero saber uma coisa. Tá muito injusto isso aqui. A menina tá microfonada. Quando é a vez dos caras? Os caras não estão microfonados e tá todo mundo falando por cima deles. Isso aí, porra, e aí? Como é que vai ser isso? Eles estão falando assim, eles conversam com elas assim, ó. Não, menino. Então, eu cheguei aqui, eu tenho 1,90m, tá ligado? É, tem que fazer essa coisa. Vamos simular que é eu e você. Eu sou quem? Você é o Belfort. E aí, gatinha? Opa, opa, tudo bom? Quanto de idade? Tenho 2 metros. Na verdade, eu sou bastante eclética. Ela é pilética. Eu fui no show do Jonga no mês passado. Ó, ela gosta de Jonga. Rap na, mano, rap na veia. O que é o Jonga, cara? Esse cara é bom de papo, você viu? Ô, louco, o Jonga, hein? Ela deve gostar, então eu vou falar que é pica. Tá ligado? Eu chego com o time. Ele fala com o Jongo time? Entude. Ele é timidozinho. Ele é meio bobo, ele é meio bobo. Ah, eu acho que ele só vai perder pela idade. Não, ele é próximo. Ah, não, chegou o cara bravo. Tá, cara, tua risada é muito espontânea, sabia? Ah, já se fodeu. Já se fodeu, já se fodeu. Como é que tu sabe? Já estregou tudo. Ele tinha chegado, ó, eu pensei comigo mesmo. Esse maluco vai desenrolar essa mina assim como se fosse nada. Ele chegou, pô, tua risada é muito espontânea. Ela vai te foder, moleque. Pô, deixa eu perguntar, você já frequentou alguma batalha de rap? O que que é isso, cara? Eu falo no muçulmano, vai aparecer a qualquer segundo. Já participou de alguma batalha de rap? Não, então vai participar agora. Tira por cima do muçulmano. Outra idade? Então, eu tenho 25 também. Tá. Ó, já começou bom, que ela gosta. Porque a gente anda abrindo o show do Jonga também. Ele é lindo. Eu falo, Matu, quando é que faz aniversário? Em março. No final. Mano, que papo merda. Então, foda-se isso. Ah, se foi isso... Eu acho que é. Aham. Olha lá, ó. Qual? Libra, porra. Min... Ah lá, eu falei, mano, tinha certeza. Ai, combina muito comigo. Por que que os mais bonitos sempre são os mais esquisitos? Sei lá, mano, né? Graças a Deus, eu sou bem feio. Ela tá rindo muito. Caralho, ela... Valeu, obrigadão. Eu beleu. Tchau. Valeu. Eu acho que ou ela vai no último ou no Victor Belfort. Victor Belfort merece, com todo respeito. Terceiro. Terceiro. Meu Deus, perdemos. Sabia, ela não gostou nem um pouco dele, mano. Não sei se for ver. Você merece mais, Xande, você é zica, moleque. Ela odi... Mano, ela odiou ele. Deu pra ver na... Xande. Ele falou que tinha 1,70. Aí eu vou tirar do time, porque ficou me zoando. Ah, tirou os dois lutadores, mano. Que filha da puta. Não pode zoar, então. Não pode zoar. É quando tu deixou o Homem-Aranha, velho. Então... O Homem-Aranha é pica, tá? Olha, ele ficou... Mano, ele tá muito feliz. Olha o Homem-Aranha. Olha. É. O Homem-Aranha, ele tá lançando a Mão do Mistério. Tomara que eles dois se namorem, os dois que saíram. É verdade, eles se merecem. Se for o PMM, o Homem-Aranha. Se rolar beijo, ganha prêmio. Tá sabendo, Laura? Ih, caralho. Se rolar beijo, ganha prêmio. Já me contaram. Menino, se rolar beijo, ganha um prêmio da Barbeira e a VIP da SC45. Beijos dois aí, então. Ah, legal, ganha um corte de cabelo. Pô, minha garota aqui é que corta o cabelo. Cada cartinha referente é uma parte do corpo que a Laura vai apalpar. Ih, peru. Ih, tá, mano. Ai, que linda, olha. Maravilhosa. Agora que tapou o rosto inteiro, realmente. Que filha da puta. Canelinha fina. Ah, mano. Meteu o Strong Arms ali. Ó. Se fosse os outros dois, você ia ver o canelão bombado. Aí, ó. Fica o meu fora ali, mostrando o canelão parecendo um as costas. Pois é. Gogol, põe no Gogol. Gogol é lagama no Gogol, vai. Que isso, mano. Ok, muito obrigada. Magrinho. No peitinho? Só isso. Fudeu, agora. Ih, vai ser o braço. Ei, porra. Não é propaganda. NFC. Ah, filhos das putas. Sente aqui, gente, óleo de cozinha. Ai, eu tô na dúvida. Os três é tão feio. Pode ter a dúvida entre um e outro? Sim. Sim, quais? Dois. Dois, quais são? É os dois últimos. Ah, ele queria cortar o cabelo. Eu tenho uma raiva de gente que faz isso ali, ó. Pra dar um like, porra. Obrigado, eu tenho uma canela muito, né? Eu peguei canela. A canela acabou com o cara, mano. Tinha que ter botado na piroca. Então vamos trocar. Isso, gostei. Gostei. Ó, toda safada. Que safada. Ela quer encostar. Tu quer encostar, né, minha filha? Quer encostar. Ó, que peitão sarado gostoso. O último, o que eu tô com o braço do bordel. Ah, que surpresa. Love drama. Me beijei. Ah, se fuder arrombado. Tá ansiosinho, ó. Tá ansiosinho. Para de ser lerdão. Para de ser lerdão. Nossa, mano, esse cara é muito lerdão. E aí, bora ganhar aquele prêmio, né? Porra, mano. Bora lá, vamos cortar o cabelo? Ai, não sei. Ai, com doce. Mentira que você não tá no... Não, não, mentira, não. A cara deu de porra tudo isso pra nem rolar um beijo. É, então faz, né? Vai, vai. Vai, cara. Sem cu doce, menina. Beijo com o dedo. É... Ah, mano. Ah, mano. Nunca vou defender quem junta as mãozinhas pra fazer pose, mano. Pra mim, a pose tem segada igual de tiozão. Que dá dois likes com os braços bem abertos, assim, pro lado, tá ligado? Aconteceu tudo que aconteceu pra não ter um beijinho na boca. Não apareceu o muçulmano. Não teve uma batalha de rap. Que gairo tá sem graça. Nem pra fazer média ali, só por ir pelo entretenimento, mano. Muito chata. Mostra o arroba dela pra eu xingar ela. Não, não vou fazer nada. Não. 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 Obrigado.